Foram 12 jogos, sendo duas vitórias, quatro empates e seis derrotas. O Rivo ocupa hoje a lanterna do Grupo A no Campeonato Brasileiro da Série C. Com 10 pontos e agora tem pela frente dois jogos seguidos dentro de casa. O primeiro contra o Asa e o segundo contra o Botafogo da Paraíba. São seis pontos que o time tricolor não pode deixar escapar dentro de casa. A gente estava vindo em uma crescente boa, estavam quatro jogos sem perder, infelizmente perdemos agora fora de casa. Enfrentamos uma equipe com qualidade, agora ver se realmente valhou a pena esses pontos que nós fizemos fora de casa, a gente agora tem que fazer dentro de casa para ver se realmente valhou a pena. Então agora diante da nossa torcida dentro de casa, creio que nós vamos fazer de tudo para a gente buscar esses pontos. Sim, principalmente esse jogo contra o Asa, é um concorrente que está lá brigando na zona de classificação. Vai ser um jogo difícil, porém nossa equipe está bem comandada e vai ser, tem excelentes jogadores que é capaz de sair da situação. É uma situação que eu acho que o Rivo não tinha que estar, pelo trabalho que vem sendo feito, está sendo feito um trabalho sério. Mas esse jogo contra o Asa e contra o Botafogo, se eu não me engano, vai ser o jogo que vai decidir realmente o que é para a gente nessa competição. No último jogo contra o Remo, o zagueiro Jadson entrou e deu conta do recado. Então fica a pergunta, será que o zagueiro passa a ser titular na posição da lateral esquerda? A partir do momento em que você não vai mais, de repente, entre aspas, contratar o jogador da posição de origem para reforçar aquele setor também, que só tem o Rafinha. E o Jadson já vinha jogando, já jogou algumas comigo, depois queria usá-lo no meio da zaga, dar oportunidade a ele. Mas a situação deu uma reviravolta, nós não vamos trazer lateral, então nós vamos contar com o Jadson ali também nesse setor. É um jogador que se dispôs a fazer essa função, sem problema, vem treinando diariamente com a gente também na lateral, que também serve até para ele pegar mais condicionamento físico, caso ele jogasse até de zagueiro. É bom, às vezes, um zagueiro treinar várias vezes de lateral, porque é muito mais forçado a fazer os treinamentos. E o Jadson vem bem, teve que entrar nesse jogo, por opção minha, e entrou e entrou bem. Vamos ver, vamos ver se a gente, o que a gente decide para domingo. É muito cedo ainda, mas tem chances de jogar. O certo mesmo é que essa gangorra de sair e ficar na zona de rebaixamento já está incomodando os jogadores do River. Só de estar próximo já é ruim, né? Estando lá dentro é pior ainda. Mas é que nem eu falei, a gente tem dois jogos dentro de casa, a gente agora tem obrigação de vencer, para a gente poder dar um passo importante aí até mesmo para poder sair de vez dessa zona de rebaixamento. Temos que pensar primeiro em sair dessa situação que é desconfortável. Eu acho que o grupo que o River tem é um grupo qualificado, tem excelentes jogadores, uma excelente comissão técnica, então faltou só, principalmente nesse jogo, um pouquinho de sorte. A gente, contra o Rema, a gente estava marcando certinho, estava bem compacto o time. E num lance bobo, numa desatenção, a gente sofreu o gol. Então, nesse jogo contra o Asa, domingo já, nossa equipe não cometer esses erros, né? E buscar os três pontos que vai ser importante, porque são só seis jogos. Dos quatro jogos que restam dentro de casa, o técnico Vika sabe que o primeiro será agora, domingo às 17 horas, aqui no Estádio Albertão. Ele também sabe que o atacante Eduardo e Fabinho estão em transição, saindo do departamento médico para o treino em campo. Mas, em compensação, não vai poder contar no próximo domingo com dois jogadores. Luciano Sorriso, que foi expulso, e Amarildo, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Os dois jogadores receberam esses cartões no jogo contra o Clube do Remo, no último sábado. Em compensação também, Gilmack e Rogério podem ganhar a posição de titular na equipe tricolor. Tchau, tchau, tchau.